Oi, você já sabe o que vai acontecer no final de semana aqui no Centro Cultural São Paulo? Está acontecendo aqui no Centro Cultural São Paulo a Mostra de Cinema O Que as Crianças Dizem. Trata-se de uma pequena seleção de filmes e animações vistas sobre a perspectiva de crianças. Suas reações e depoimentos foram gravados. Esses mini-vídeos são exibidos antes e depois de algumas sessões. Em teatro, o destaque é a peça Tempo de Viver, que conta a história de quatro amigas que já passaram dos 60 anos e revelam com entusiasmo suas experiências de vida. Uma história que nos faz refletir sobre o envelhecer e o rio. Descobrir uma nova vida a cada dia. Em música, Baraclava apresenta a edição Conexão Rio São Paulo. Na versão para o Centro Cultural São Paulo, uma banda paulista e uma cariaca sobem juntos ao palco a cada dia. Já em dança, o destaque é para o espetáculo Infantos de Vemil Giraçóis, com a companhia Dru. Esse espetáculo foi inspirado nas obras de Vicente Van Gogh, levando-nos ao roteiro leve, lúdico e poético. Vem pra cá!